Aquecimento aqui do... Rec, né? Rec. O tempo tá chuvoso, mas agora deu um tempo e o campo deve estar pesado, mas tudo indica que teremos uma grande partida aqui, os dois times de Holândia. A grande torcida do Nacional e do Rec, olha aí só. Tá todo mundo em casa assistindo o Gugu. E ali o palmeirense. Os antigos jogadores do... É, pouca torcida para um grande jogo. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Infelizmente, a população de Holândia não merece ter nenhum time profissional. Nem amador, né? Parece que pouca gente gosta de futebol. Muito triste. Aqui o aquecimento do Nacional. Ali, acho que é o Ditinho que tá sentado ali. assistindo o jogo. O aquecimento agora. Vamos lá. O aquecimento. Vamos lá. Porque vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é o goleiro titular? 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 Nacional entrando em campo agora Pela primeira vez Nesse ano, terceira divisão E ali o rec Também se preparando O time do rec entrando em campo agora Para mais uma Partida Dessa vez Clássico Rolândia Nacional E rec Rec Nacional Tô saindo Tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Tô saindo Tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo Eu sei, mas por isso que eu tô saindo É Luís Paulo, é Luís Paulo. Começou o jogo, o derby clássico local, nacional e rec, rec nacional. A chuva parou agora, o campo não está tão pesado, clima ameno, pouca torcida. Lamentamos muito uma cidade com 70 e poucos mil habitantes, com torcida tão fraca, com dois times bons na cidade. Fazendo bonito no campeonato terceira divisão paranaense. A chuva parou agora, o campo não está tão fraca, com dois times bons na cidade. A chuva parou agora, o campo não está fraca, com dois times bons na cidade. A chuva parou agora, o campo não está fraca, com dois times bons na cidade. A chuva parou agora, o campo não está fraca, com dois times bons na cidade. Começou a chuva, começou a chuva, chuva pesada, chuva pesada. Começou a chuva, começou a chuva, chuva pesada. Os secretários, os assessores, o maior clássico local, o derby local, NAC e REC, nenhuma autoridade para prestigiar. Eu lamento muito e fico muito triste e até decepcionado. Não é isso que eu esperava das nossas autoridades. Não é isso que eu esperava das nossas autoridades. Não é isso que eu esperava das nossas autoridades. Não é isso que eu esperava das nossas autoridades. A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor se lembrou também do Nelinho, Viquinho, Eli, Eli, mão de pilão, craques do nacional do passado, esses mais antigos, dos anos 50, Nelinho, Viquinho. Desceu o matos e toda a comissão técnica ali do nacional presente aí, nesse domingo maravilhoso do futebol, agora o jogo está paralisado, três jogadores caídos ali e aqui mais torcida. Nesse momento temos até uma torcida razoável, mas esperamos para os próximos jogos, pelo menos arquibancada cheia, né? É o mínimo que a gente pode esperar aí para uma cidade que tem dois times na terceira divisão. Notamos que hoje não temos amendoim e pipoca no estádio. Pedimos que no próximo jogo venha os pipoqueiros e os amendoinzeiros. O quebra-cama, cadê o quebra-cama? O quebra-cama, cadê o quebra-cama? O quebra-cama? Intervalo, jogo equilibrado. Jogo equilibrado aqui no Eric Jorge, não dá para chutar não quem sairá vitorioso. Vai depender do segundo tempo aí, muito jogo, vão ter que jogar muito aí para furar os bloqueios. Os times estão se respeitando bastante e... Pessoal, intervalo de jogo e aqui a equipe do... A equipe do JR... E aqui a equipe do... Hora Paraná. Hora Paraná. Ah, é, Hora Paraná. Esqueci para o Robson. Robson Batista. E ali do lado temos a televisão da federação. O quebra-cama que a federação vai ter que fazer uma imagem que é uma vergonha, a federação não deixar nós trabalhar. Nós temos que ter metido e o áudio, mas nós temos muitos seguidores. Eu peço que a federação vá em qualquer lugar. Olha só, eu não sabia A federação não está autorizando A filmagem ao vivo Farina está filmando Mas os melhores momentos Pessoal, mas está um domingo maravilhoso Daqui a pouco Ei, Batista, daqui a pouco Mais um pouco de torcida Não vou falar se é do rec, do nacional Tem do nacional E aqui Vamos filmar aqui Vamos passear no meio da torcida Aqui nós temos torcida do rec Aqui é o rec Torcida do rec Aqui do lado esquerdo Aqui ainda a torcida do rec Logo começa ali a torcida do nacional Não, mas está misturado Tem torcida do NAC para tudo contelado E do rec, está tudo misturado Aqui o nosso torcedor Mais idoso Está sendo hoje um exemplo aí Para a torcida do nacional O senhor Traci Aí, garoto Aqui, mais torcedor Aí, garoto O que você está achando aí do jogo? Não achou nada, nem Ainda não Não, mas a partida, como é que você acha? Não, é aquilo É uma terceira divisão Os dois times rivalidade Estão se respeitando, né? Estão se respeitando Não dá para dizer quem vai ganhar Ainda não Vamos ter que ver o resto do jogo O futebol é aquilo É uma caixinha de surpresa Agora no vestiário o técnico vai explicar, né? Por onde que eles vão entrar Cada time por sua vez Por onde que vão chegar E a chuva continua? E a chuva continua? Está muito bom Está ótimo Tudo bem, garoto? Para comer e dormir O chuva, assim, é melhor ainda, né? Para nós, né? Agora, para eles, não sei Para jogar bola, não sei E aqui, 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 aqui é a torcida da Batucada, aqui Esses são os mais fanáticos aqui Os mais fanáticos do Nacional E esse aqui é palmeirense O que você está achando da partida? Achou uma correntinha? Não, 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 não A gente está equilibrado, né? Tem que esperar, né? Tem que esperar, né? Agora o tio Farina vai patucar também um pouco Pode? Pode Fala assim Olha assim Quem falou que o Farina não sabe batucar? Quem falou que o Farina não sabe batucar? Quem falou que o Farina não sabe chamar a chuva, né? Fala a verdade Olha a chuva aí Ah, é, chamar a chuva Pessoal Mas futebol é muito bom A gente forma boas amizades De vez em quando sai briga também Vamos pedir a Deus que nunca tenha mais briga, né? Mas é muito legal Futebol a gente gosta Meu pai era um dos maiores fanáticos Do nacional de todos os tempos Nunca perdeu Perdeu nenhuma partida E aqui E aqui os veteranos Torcida dos veteranos Negrão Tá gostando do jogo? Tá gostando do jogo? O nacional Nós somos nacionalistas Agora o outro tipo Seja de Rolândia também Então o empate tá bom Tá um jogo gostoso, né? Tá bom Visseu, você como técnico E ex-jogador Não dá pra falar Quem vai ganhar esse jogo não, né? Eu tô vendo O clássico O campo molhado De jeito que a manhã tá E tomamos muito cuidado Aquele que errar menos hoje Vai ganhar o jogo Mas o jogo tá muito perigoso Mas o jogo tá bom Tá bem jogado Tá gostoso? Tudo bem cuidado Igual o João Dário falou uma vez Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso de ver É E aqui o presidente Presidente Tá gostando do jogo? Opa, tá Tá um pouco difícil Fazer a chuva, né? Eu tinha muito técnico Mas precisava estar cedo Para jogar melhor Mas se Deus quiser Vamos fazer o gol E pro próximo jogo Vamos pedir mais torcida, né? Isso aí Vamos trazer o público aí Que agora vão começar a jogar aqui E ajuda a dar torcida É fundamental Para o acesso nosso Aladim, boa sorte aí Parabéns Obrigado, Marinho E aqui então Mais uma visão Daqui a pouco a gente volta Com os melhores momentos Do segundo tempo Aqui o pessoal Da televisão Batista tá aqui Comandando a equipe Do JR Né, Batista? JR Esportes aí Transmitindo por áudio Com o JR Esportes Tamo junto Um forte abraço A toda a galera Batista, bom trabalho aí Parabéns pelo teu trabalho Aqui a televisão O chefe É Federação, né? Transmissão da federação Aqui, ó Essa é a nossa Não, essa é a vossa Ah, essa é do JR Olha só Olha que bonito Olha só Que trabalho bonito Você também tá na equipe do Batista Aqui Federação Tudo bem? Federação, né? Cadê o homem lá? Só minha A dele Como ele tem Ó, aqui o estúdio Da transmissão Da federação Olha só Que bonita Televisão É curvada Como é que chama Essa televisão aí? É curvada mesmo Uma curvadinha E tal E eles geram a imagem E alguém transmite Fora daqui, né? Dois Narração fora Duas narrações Uma em casa da cidade Mas olha, parabéns Olha a visão que eles têm aqui Muito boa Obrigado, moço E aqui Mais profissionais Aqui da imprensa Trabalhando nesse jogo Nesse clássico Nacional REC É a toda empresa RONANDESA Que está nesse clássico Noval Muito obrigado Alex O Bruno Vai conosco Aqui O Bruno A Tunga Sim A Tunga A Tunga A Tunga Boa noite. 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 Amém. 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 Seria muito bom, né, se todas as autoridades de Holândia torcessem para os times da casa. Amém. 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 Mas quem sabe numa próxima partida a gente veja o prefeito, vice, vereadores, secretários. A CIDADE NO BRASIL 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 Jogou um pouco mais E tentou, é claro A vitória Torcidas fracas De ambos os times Pouca torcida Notamos a ausência Das autoridades de Rolândia Eu tenho vergonha Das autoridades de Rolândia Prefeito, vereadores Que Mesmo a CIDADE Tendo dois times Na terceira divisão Profissional Simplesmente Não tiveram Nenhum interesse De virem assistir E mostrar assim Liderança Perante os jogadores Então Vamos continuar Torcendo Para os times de Rolândia Mas As autoridades Infelizmente Não dão O exemplo Parabéns aí Aos presidentes Dos dois times Aos jogadores Comissão técnica Por Acreditar em Rolândia Mas Infelizmente A torcida é fraca E as autoridades Não colaboram Nem Nem para comparecer E torcer Para os times Um bom domingo A todos E o canal Farinha Vai continuar Registrando a história Do futebol profissional Desde O final dos anos Noventa Que a gente filma aí Os Jogos do Nacional Um abraço Um bom domingo A todos Os Jogos do Nacional Um bom domingo Um bom domingo